O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre assinou na tarde desta sexta-feira, em seu gabinete, um termo de cooperação com o Conselho Regional de Contabilidade do Acre. Na ocasião, estavam presentes os secretários municipais da Casa Civil, Valtim José, e Finanças, Cid Ferreira. Segundo o presidente do CRC Acre, o Eliton Chaves, o objetivo da assinatura do termo é para qualificar os profissionais que trabalham na contabilidade das prefeituras. Nós vamos dar treinamentos para aquelas pessoas que estão da área pública, juntamente com a AMAC. Para o coordenador executivo da AMAC, Marcos Lucena, o termo de cooperação é fundamental para ajudar os municípios do Acre. Uma das pautas da nossa atual gestão, que é presidida pelo presidente e prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, era gerar conhecimento dentro dos municípios, diminuir um pouco a dependência dos nossos prefeitos e da nossa gestão. E, graças a Deus, a AMAC está cumprindo mais uma vez a sua função. O prefeito de Rio Branco e presidente da AMAC falou sobre a importância de capacitar os servidores e de estabelecer parcerias. É muito importante quando o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Acre se coloca à disposição, se propõe a capacitar as equipes de contabilidade das nossas prefeituras. Então, eu estou muito feliz com esse termo de assinatura entre a AMAC e o Conselho Regional de Contabilidade, que eu sei que com isso a gente vai melhorar a vida das nossas prefeituras e dos nossos prefeitos. E aí E aí E aí E aí